Resumo da lição da Escola Sabatina, sábado 2 de novembro. Mais testemunhos sobre Jesus. Verso para memorizar, E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12, versículo 32. Jesus não apenas falou sobre quem ele era, mas ele demonstrou isso com ações poderosas. A lição nos traz um ponto central do ministério de Jesus. Ele não se limitou a palavras impressionantes sobre quem ele era, sobre o Pai ou sobre sua missão. Jesus demonstrou, com milagres e sinais, a veracidade de suas palavras. Em João 7, versículo 31, algumas pessoas até questionaram, Quando o Cristo vier, será que vai fazer sinais maiores do que este homem tem feito? Esse versículo reflete como os sinais Jesus despertaram curiosidade, mas também dividiram opiniões. Enquanto alguns viam nesses milagres um sinal claro de que ele era o Messias prometido, outros, especialmente os líderes religiosos, reagiram com hostilidade, levando até ao desejo de condená-lo. Essa divisão de reações ao ministério de Jesus é muito significativa. Ela nos mostra que, diante de Jesus, sempre há uma decisão a ser tomada. E essa decisão pode revelar o quanto estamos abertos para entender quem ele realmente é. A cura do homem no tanque de Betesda, a multiplicação dos pães e peixes e a ressurreição de Lázaro são eventos que não apenas provaram o poder de Jesus, mas também foram convites para uma compreensão mais profunda de sua identidade como o Messias. Para nossa vida, essa mensagem nos desafia a refletir como temos respondido aos sinais de Jesus em nosso caminho. Será que estamos realmente percebendo suas ações e permitindo que essas evidências fortaleçam nossa fé? Jesus deseja que cada um de nós o reconheça, não apenas por suas palavras, mas pelo impacto que ela causa em nossa jornada. Que possamos abrir nossos corações para ver e entender mais profundamente quem ele é e deixar que essa compreensão guie nossa vida e nossa fé. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia. Compartilhando a Palavra de Deus.